E aí pessoal do YouTube, eu estou aqui com mais uma gameplay do jogo Onishat DT3 em dois idiomas, em português do Brasil e em inglês. Olá pessoal do YouTube, eu estou aqui com mais uma gameplay do jogo Onishat DT3 em dois idiomas, em português do Brasil e em inglês. Eu não tenho um bom inglês, mas eu tenho o meu melhor. Eu estou usando o Buster Let's See e o Buster Regeneration. Vamos ver só, eu estou usando o Turbo, deixa eu ver e o Turbo Regeneração. O Turbo Regeneração, o Turbo Regeneração, o Turbo Regeneração e o Turbo Regeneração. Para um tempo, você vê os inimigos. E os inimigos, o nome da sua voz, os inimigos, em red. E o Turbo Regeneração e o Turbo Regeneração e o Turbo Regeneração. E em caso, você vê os inimigos. Os inimigos, os inimigos. Os inimigos. Os inimigos. Os inimigos. Ah, f*** você. Não tem mais. Então pessoal, o Turbo, deixa eu ver. Mostra a vocês os lugares onde os caras estão. Por um curto período de tempo. O Um o Regeneração e o Turbo Regeneração e o Turbo, de而o o Lamp4 Regeneração. E o time of regeneration. Bom pessoal, o tubo regeneração, ele aumenta seu tempo de recuperação, seu tempo de regeneração, e é muito bom. O tubo, deixa eu ver, ele é eficiente quando você elimina dois caras em sequência. Bom pessoal, o tubo é um tubo. O tubo é um tubo. O let's hit é um tubo, que eu vou fazer um tubo. se você faz um doble Chrysler, os animais eifers aparecem, sua nome está em e eu vou colocar em cor azul e... por... 15 segundos